Olá pessoal, muito boa tarde a todos, muita paz, muita luz. Bom, dando sequência, nós vamos falar agora o seguinte, o que eu tenho que fazer para despertar a minha mediunidade? O que eu tenho que fazer? Qual é o segredo para me tornar um bom médium? Bom, a primeira coisa importante na vida, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou usar o ensinamento de Buda. O que vocês, o Buda dizia assim, o que vocês têm que fazer para atingir a iluminação? Mediunidade e iluminação caminham juntas. A primeira coisa importante que vocês têm que ter na vida é, vamos enumerar aqui. Vocês vão ver que eu não estou trazendo nada de novo. Eu estou falando que os grandes mestres do passado sempre ensinaram. Sabe, desde Jesus, Buda, Krishna, Rama. Ele não faz, não faz. Primeiro, propósito. Bom, a primeira coisa, qual que é o propósito seu nessa vida? Exatamente. Eu vim aqui fazer o quê? O que é mais importante nessa minha existência? Né? Jesus tinha um ensinamento muito interessante a esse respeito. Jesus dizia assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Que o resto, o demais é tudo porcaria, tudo coisa que vem, vem junto. Não é necessário. Tá? O homem, né? Ele vem neste mundo, ele vem neste plano, para viver uma experiência nas trevas, adormecido. Depois de um certo tempo, necessita acordar. Ele precisa acordar. Então, o propósito fundamental do ser humano é acordar. Acordar significa abrir o olho. Ninguém acorda sem abrir os olhos. Né? Pela manhã você está lá. Acordar, acordei, certo? Começo a ver as coisas, começo a ver o mundo, interagir com o mundo. Então, nós precisamos, o propósito é acordar, é abrir o olho. Isso aqui é a mesma coisa para todos nós. Ok? O homem tem que abrir o terceiro olho. Ele tem que encontrar a natureza espiritual em si mesmo. Ele tem que entender que este corpo aqui, não é ele. Ele é apenas uma roupa que você está vestindo. E é uma roupa kármica. lembra da história do André Luiz ontem? Que roupa que aquela menina recebeu, como praticamente como uma experiência, eu não vou chamar de castigo não, é como uma experiência de ter destruído aquele corpo que Deus lhe deu. Para viver uma experiência nesse mundo. Por isso que ele falou que o maior dos crimes que você comete com você mesmo é destruir esse presente que lhe foi dado. aí tem um preço. Porque como você vem aqui para cumprir uma jornada e você não a cumpre, existem milhares e milhões de espíritos querendo vir aqui. E você toma o lugar de outro. Então, a primeira coisa importante é propósito. Eu preciso ter propósito. propósito. Segunda coisa mais importante é a ação. O que eu vou fazer para atingir o meu propósito? não adianta só ficar tem uma vontade de ser médium. Ai, mas sabe, há uma preguiça, né, Baiano? Dá uma lezeira, tem que ler aquele livro, tem que fazer exercício, né? Tem que parar de comer churrasco, comer carne, essas coisas todas. Não vou parar de comer carne, não. Tão bom, né? Aquele cadáver pingando sangue. Você tem que agir. Agir. Quantas vezes, né, isso acontecia muito comigo, né? Eu tinha academia de Kung Fu e academia de Tai Chi, lá na década de, né, 70. Encontrava as amigas, eu andava, oh, é esse porra, rapaz, preciso ir lá na sua academia, treinar, tem uma vontade de treinar Kung Fu, rapaz, mas só da boca para fora. Semana que vem eu vou lá. Ih, nada. Pior, eu tinha algum curso, fim de semana assim, né, fim de semana, né, tinha um curso importante de exercício, de meditação, de ufologia, qualquer coisa assim. Tinha uma, oh, rapaz, tem uma vontade de ir lá fazer essas coisas, mas, pô, esse fim de semana não vai dar, tem um aniversário para ir, um parente, um cunhado, um sobrinho, um tio meu. Então, cadê? O cara até que é. Mas faz alguma coisa? você tem que agir. Você tem que colocar a sua vida nessa direção. Os mestres largavam de tudo e iam para as montanhas. Entrava para o mosteiro. Se você vê na Índia, acho que metade da civilização da Índia está nesse caminho, cara. larga de tudo, os negros não estão nem aí com a vida. Você já viu os templos silks na Índia? Tempo silks na Índia, vou te contar uma história. Aqui no Brasil, o maior medo que as pessoas têm é morrer e passar fome. Ah, envolvido... Tempo silks, preste atenção, na Índia, 24 horas por dia, eles servem refeições, comida, abrigo, para qualquer um. Não existe, em torno do tempo silks, ninguém que mora na rua ou passa fome. Totalmente de graça. E todos os voluntários que trabalham na cozinha, e é uma limpeza, uma coisa que você não tem noção. E é tudo refeição vegetariana. Porque a filosofia silks não permite que você mate uma formiga. Sabe? Eles são totalmente amantes da natureza, capaz, não brigam com ninguém, não guerreiam. Sabe? Eles são amantes ao próximo. distribuem bondade, caridade. E esta atitude, é a atitude deles, né? De servir o próximo. Então, servir comida, servir um abrigo, tá? Então, é muito interessante. Tem um seriado novo, no History, que vocês podem assistir, que é muito legal. Se chama Em Busca de Deus. Então, é um americano, né? Que ele, ele é um jornalista famoso nos Estados Unidos, só que a gente não conhece muito ele aqui. E ele vai atrás de todas as religiões do mundo, do mundo, tá? Cada capítulo é uma religião, é um lugar. E ele foi fazer uma peregrinação no Tibério, agora morreu, coitado. Porque ele tinha que ir até a base do Pico Everest, lá que é o Chastro. Como é que chama aquele monte? É o Monte Chastro. Porque tem um monte, que é a base, onde todo mundo vai depois para ir para o Everest. E ali é o Monte Sagrado, desde os tibetanos. E ele, e todo mundo tem uma peregrinação, para chegar até aquele lugar, uma festa, uma peregrinação. E ele vai, rapaz. Quase morre, né? Porque ele já está com a idade meio avançada. Os tibetanos chegam fácil, mas aqui falta 40% de ar, de oxigênio, cara. A altitude de 3 mil e tantos metros de altura. Então ele vai lá, com um puto sufoco. Ele vai, consegui, quase morri, mas cheguei, para fazer a peregrinação sagrada. É muito legal. Então ele vai visitar essa turma do Silk, ele vai no Ozon com o pessoal do Silk, ele vai na China, ele vai com o pessoal do Gandhi, ele vai naquele tomba-mela lá, aquele festival, com todo mundo pelado, certo? Já viu um festival, todo mundo pelado? É uma beleza. na Índia. Você imagina chegar em uma cidade? Eles vivem assim, eles vivem na montanha, eles não têm nada, eles vivem pelados, só passam uma cinza no corpo assim, e quando dá esse festival, desce mais ou menos uns 200, 300 mil, e olha das montanhas, tudo quanto é canto, tudo pelado, andando para a rua. Imagina que legal aqui no Brasil, esse festival do peladão, descendo a paulista, rumo à Avenida São João. Vamos estar lá no festival desse, se a bicharada pode, por que a gente não pode? Desce a Avenida Paulista, mas é um barato. E ele vai em tudo quanto é lugar. Você vê a vida das pessoas dedicada à iluminação? Vocês não têm noção, vocês não sabem o que vocês fazem para a iluminação, não é nada. A maior parte de vocês é espiritualista de fim de semana. trabalha a semana inteira, que não é louco e tal. Aí fim de semana, sobra um tempinho, vou lá no templo, vou lá rezar na igreja, uma hora só, porque depois tem que ir para o churrasco. Certo? Tem o almoço de domingo. É muito engraçado, porque você dedicar toda a sua vida em prol de um despertar, de um acordar. Então, vocês não sabem o que é trabalhar para despertar. Por isso que você tem que assistir esses vídeos. tem que assistir para ver como os caras fazem uma entrega, uma entrega total, é um negócio assim muito louco, é uma forma de vida. Estar é uma forma de viver. Você está me entendendo? Esse é o ponto-chave da questão. Então, agir. Agir é fazer alguma coisa. É fazer tai chi, é fazer yoga, todas essas coisas. É mudar a sua alimentação. Se tornar vegetariano, ou vegano, depende de você queira. Sacou? Isso é uma atitude que vai mudar a sua vibração, mudar a sua energia. Sabe? Vai ajudar a abrir seus canais, vai fazer uma limpeza. É mais fácil a mediunidade despertar quando você está nessa coisa. dentro dessa ação aqui também, você tem que estudar. Estudar é compreender outras formas de pensar na vida. Estudar budismo, estudar taoísmo, estudar o próprio espiritismo. Entendeu? Porque você precisa, né, fazer mudanças. Se você não fizer mudanças na sua vida, as coisas não acontecem. Está entendendo? E nós temos, é o nosso livre-arbítrio. O plano espiritual não pode trabalhar com você se você serve a dois deuses. lembra, dá-lhe a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se você tem sua vida inteira dedicada a César, como é que você pode, né, não sobra tempo para você. A história de Jesus, né, do rico, né, é mais fácil o camelo passar para o buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Por que ele falou isso? Porque onde que o rico está? Cuidando do seu necócio. O rico não está na busca espiritual, não está no caminho esotérico, não está na transcendência. 24 horas por dia ele está na empresa. Cuidando da empresa. Certo? E o que mais a gente tem que fazer? vai entrar, né? Qual é uma outra coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que praticar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer mudanças na minha vida. eu tenho que estar atento, sempre atento, senão eu sou enganado. É aquela galera, eu vou para uma festa, eu vou para o bailão, eu vou para o sertanejo, viu, Jô? Festa do peão. É fácil de desviar do caminho. É só alguém oferecer, né? É. É, é, a distração, você é distraído, existe a distração. Ela tira você do caminho. Então, você tem que estar atento. Mudar a sua forma de subsistência. Como é que você ganha o seu dinheiro hoje? Né? Trabalho no açougue. Sou pecuarista. Né? Vendo boi no mercado para corte. Então, aonde você coloca sua energia diariamente na sua vida? Para ganhar dinheiro. Você pode ser traficante de droga, traficante de droga querendo para a iluminação. Né? Fernandinho Iberamar. Né? Meditando para abrir a terceira edição. Essas coisas, tudo tem que ser coerente, sabe? A sua vida tem que estar coerente, tem que estar sentada, tem que estar conectada com aquilo, com o seu propósito. Né? O ego nos conduz aos valores do homem, não aos valores do céu. Né? Então, todo mundo quer ser rico, fazer sucesso, fama, poder. Ninguém quer ser uma pessoa simples, humilde e apenas acordar. Né? Osho diz uma coisa, preste atenção, a única coisa que vale a pena nesse mundo, a única coisa que vale a pena vocês se esforçarem, trabalharem, fazendo alguma coisa nesse mundo, é aquela que você leva depois da morte com você. Então, dá uma olhada no que vocês estão fazendo, o que vocês vão levar para lá. o resto vai ficar aqui. Mediunidade é um despertar. Às vezes, algumas pessoas, antes de encarnar, elas já trabalharam na outra vida, já foram padres, sacerdotes, monges, e precisam viver aqui algo que elas não viveram ainda. Então, elas fazem um plano lá no mundo astral de descer e ser um médium para poder ser o porta-voz do plano espiritual, de trazer uma mensagem ao mundo físico. Esse negócio é o seguinte, o nosso mundo é tão trevas, é tanta treva, tanta treva, que se o plano superior não mandar uma luz, nós estamos fudidos, nós estamos lascados, a gente não sai do buraco. Então, de vez em quando, o plano espiritual prepara essas pessoas, esses Chico Xavier da Vida, esses Divaldo, essas pessoas que vão fazer o nosso resgate, vão fazer um chamado. E o nosso coração de alma, de espírito lá dentro, ele toca, fala, puta, esse cara está com a razão. E a gente começa, então, a mudar um pouco a direção de nossas vidas. Esse povo deixou tanta mensagem, tanto estudo, tantos livros, tanto material para nos orientar, para nos guiar. Por isso que a gente tem que estudar. Porque a partir daí, nós vamos conseguir entender, ter subsídios para fazer mudanças e entender essas mudanças. Então, a única coisa que vale a pena você lutar é por aquelas coisas que você leva no túmulo com você. Vocês conhecem como foi o funeral de Alexandre o Grande? Alexandre o Grande, o famoso rei da Macedônia, né? O fundador de uma das capitais mais importantes do mundo antigo. você sabe qual foi? Hã? Alexandre. Por que chama Alexandre? Porque quem fundou foi Alexandre, né? The Big. Alexandre, o Grande, ele estava numa campanha de batalha, certo? No meio de uma campanha de batalha, de invasão lá de um dos povos, e ele ficou doente. Ele ficou doente, 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 e foi no leito de morte. Ele começou, não tinha jeito, né? Os médicos, não sabia a balsa nenhuma. Pegavam qualquer gripe, infecção, já é. Tinha antibiótico, não tinha nada. Ou seja, só por Deus, né? E o cara era um tremendo filho da puta, né? Então, quando ele estava no leito de morte dele, chamou um ministro dele, um dos do seu ministério, ele falou o seguinte, meu cortejo, fúnebre, eu quero que seja da seguinte maneira, no meu velório, você vai colocar todas as riquezas que eu conquistei ao lado do meu caixão. Todo o ouro, toda a riqueza, tudo do lado do meu caixão. Você vai, só médicos, só médicos, vai carregar o meu caixão. e vocês vão enterrar o meu corpo dessa maneira, com essas duas mãos aqui para fora do caixão. Assim. O ministro foi estranho, né? Os três pedidos dele falaram, mas por que esses três pedidos? Bom, primeiro lugar, eu quero que todo o meu reino saiba que tudo aquilo que eu conquistei, todo o ouro, toda a riqueza, eu não levo comigo, vai ficar aqui, do lado do meu caixão. Dois, que os médicos carregam o meu corpo, por mais rico que eu seja, por mais médicos que cuidem de mim, nenhum deles será capaz de evitar a minha morte. e terceiro, eu quero que todos saibam que eu cheguei a esse mundo de mãos vazias e parto de mãos vazias. Vocês estão entendendo? Então, agora, o que é que vale a pena nesse mundo? Porque eu quero que vocês entendam uma coisa, você pode ser rei aqui, mas após a morte você não passa de um bosta. Ninguém vai ficar curvando, você não vai ter escravo nem do outro lado lá. Os caras pegam você e jogam lá no umbral, que é o lugar que você merece. Não adianta aqueles faróis egípcios botar até escravo junto lá para morrer junto lá, achando que vai ter escravo do outro lado. Então, isso mostra a eterna ignorância. por isso, vocês precisam ter uma consciência do que vocês vieram fazer aqui. Este mundo que nós vivemos aqui, ele é um mundo que não está voltado a essas questões espirituais. A sociedade fizeram de todos nós um androide, fizeram um escravo para servir o sistema que eles montaram aí, que eles construíram aí. Você está me entendendo? É isso que a sociedade fez com a gente. O que são esses partidos políticos brigando na rua, quebrando vitrine? É uma ignorância tão grande. É uma ignorância tão grande. Entendeu? Então, nós precisamos mudar a forma de estar no mundo. do mundo. Música Amém.